Olá galerinha do canal PBR, vamos gravar uma play criminosa aqui de Jim Vamos ver se vai rolar essa play criminosa, já tentei, acho que uma desgrava, não deu muito Jim é um time muito forte, mas diferente dos outros AD Carry, ele só tem 4 balas Ele demora um certo tempo para recarregar até você comprar uns itens para ficar bom Mas ele é muito bom, ele é forte, se você ver, eu não tenho nada mais, nada menos do que uma M4 Mas vamos ver, não precisa mais tentar Morri, goleiro Até flechei para pegar essa aqui Nossa, só tem goleiro É só você prestar atenção Meu amigo Matei Caraca, eu joguei demais agora É, só você, só né Foda, matei Mais um aqui de graça Mais um double Mais um aqui de graça Mais um double Ajuda Ajuda, ajuda, ajuda Vale a pena morrer por liberdade Chama na play criminosa galera, não esquece de deixar o like milagroso, compartilhar com todos os seus amigos e vamos que vamos as play Era batata Ah, achei legal Matei Ah, louco, tô dando um dano, hein? Gostoso Muito bem, Chiquitito Deu certo? Matei Boa Nossa Ai, se pega Matei Nossa Opa, matei Matei Meu Deus do céu Meu Deus do céu Legal, parabéns Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Só uma chora Meu Deus do céu Nossa Chabla Chablau Meu Deus do céu Meu Deus do céu Easy galerinha Muito bom Perfeito Se você curtiu, gostou dessa play criminose de Jin Vamos deixando ela aqui milagroso, compartilhando com todos os seus amigos Meu Deus do céu Meu Deus do céu